Aqui na Legítima Super 10 é assim ó, qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga o preço único de 10 reais, só 10 reais. Na Legítima Super 10 tem blusinhas para o verão, tem chinelo tipo neon e tem toalha de banho por apenas 10 reais, só 10 reais. É qualquer produto da loja, com preço único de 10 reais, porque na Legítima Super 10 tem um mundo de opções para você presentear a quem você tanto gosta, com preço único de 10 reais. Na Legítima Super 10 tem brinquedos, na Legítima Super 10 tem ferramentas, na Legítima Super 10 tem jogo de copos, tem potes plásticos, tem quadros e uma infinita variedade de opções para você levar para a sua casa economizando. Porque na Legítima Super 10 tem mais de 50 mil itens ao seu inteiro dispor, com preço único de 10 reais. Então vem para a Legítima Super 10, em Joinville, na Doutor João Culin, número 125, é bem no centro, porque aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto da loja, com preço único de 10 reais. Legítima Super 10